Olá meninas e meninos, Celeste Barbosa, ontem eu postei o vídeo desse modelo aqui, hoje conforme prometido estou fazendo a costura Meninas, vocês já foram lá no meu blog? Ainda não? Vou deixar o link aqui em cima, dá um pulinho lá, o vídeo já está lá, esse vídeo agora também já está lá, tá bom? Vai lá, comente, curta, tá certo? Me diga o que você achou, o que eu posso mudar, o canal e o blog é meu, é seu, é nosso Então eu queria a ajuda de vocês para poder estar fazendo, espero que o som esteja bom, que duas meninas ontem reclamaram que o som estava baixo Então, por favor, me dê o retorno, o canal é de vocês, é feito para vocês, por vocês, tá? E não se esqueça, estou aguardando vocês me mandarem videozinhos de 30 segundos para abrir os meus vídeos Ó, câmera deitada, faz videozinho, me manda e vem participar comigo aqui do canal, tá certo? Beijos, amo vocês, muito, muito obrigado pelo carinho de vocês É o maior pagamento do mundo, é o amor, o carinho de vocês, tá certo? Agora fiquem com o vídeo e façam muito, que vocês vão vender muito dele Eu mesma já tenho umas 7 ou 8 encomendas, por aí Eu anotei ali, mas não contei quantas Então, beijos, amo vocês Bom, meninas, vamos aqui costurar a manta que eu postei ontem, tá? Ficou enorme o vídeo, aí por isso que eu não fiz Vamos, ó, subir aqui Se você quiser costurar invisível, tem um vídeo aí meu ensinando a costurar invisível, tá? Aí você pode fazer, fazendo desse mesmo método, sendo costura invisível Meninas, algumas meninas reclamaram do som Eu peço desculpas, tá certo? E espero que essa aqui esteja melhor Vamos lá, meninas Ó, tá aqui, né? Vamos fixar esse aqui, ó Primeiro, tá? Aqui em cima, ó Bem aqui em cima Vamos com o alicate Porque os meus dedinhos já estão todos furadinhos Ó, vamos subir bem do ladinho Aqui, ó E, ó Passe por essa aqui, ó Essa pérolazinha do número 10 aqui, ó Tá vendo? Ó Descemos Ó Vamos costurar nessa aqui, ó Nessas aqui do meio, tá? Porque isso aqui vai ficar pra fora Se você costurar nessa Ela vai ficar assim, ó Tá vendo? Então eu quero que ela fique assim Bem armadinha aqui Ó E passamos, ó Tá vendo qual é? Aqui Aqui Ó Sobe Facinho, facinho de costurar ela Gente, fez maior sucesso Esse modelo Já tô com mais seis encomendas dele Estou com ele encomendado Em azul caneta Dessa mesma cor Tenho dois encomendados Um azul caneta Dois pretos Eu acho que um amarelo Se eu não me engano Dois amarelos Ó Sempre nessa segundinha aqui, ó Tá? Eu vou até aqui no finalzinho E já volto Você já sabe É nessa segundinha Ó Cheguei aqui no finalzinho Aí vou vir aqui, ó Bem no cantinho Dá um nó Subo Dou uma Duas voltas E volto Pela pérola dez Ó Um lado, ó Tá vendo como é que ficou linda? Nossa, eu tô apaixonada por esse modelo, gente Vocês não imaginam como eu tô apaixonada por ele Esse aqui já é meu Teve uma cliente minha que perguntou assim Sereste, qual o tamanho desse chinelo? É trinta e sete Aí eu quero ele Falei, não Esse aqui é meu É meu, 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 meu Ó Você vai subir aqui Vai vir aqui só pra gente fixar Desce Por quê, gente? Eu não sei porquê O branco É sempre mais durinho A tira Do que os outros chinelos Vocês já repararam isso? Eu não sei porquê Ó Vamos de novo nessa pérolazinha aqui, ó Deixa eu puxar aqui Que tem muito Gente, meus dedos Estão todos arrebentados De tanto costurar Eu geralmente boto esparadrapo, né Quem me conhece já sabe Mas o meu esparadrapo acabou Eu esqueci de comprar Sempre nessa aqui Tá? Eu vou aqui Até o finalzinho E já volto Ó, menina Chegue aqui no último, tá? Eu vou descer Subir bem do ladinho E aqui, ó É que eu fico de mal Posição aqui Pra poder Costurar, gente Ai, peraí Tá dando pra vocês verem, né? Ó, quando acabar Quando acabar aqui Eu não sei se eu consigo Não, vou deixar pra outro Depois eu falo pra vocês Melhor Ó Depois eu vou fazer uma gravação De como eu gravo os vídeos Pra vocês verem Que quando a gente quer Não tem negócio de ter É... Câmera Não tem negócio de ter Tripé Não tem negócio de nada A gente só faz Porque a gente ama o que faz Olha, meninas Ai, adorei Ai, ficou lindo no meu pé Meninas, então tá Olha, já costurei Mostrei como é que costura Não esqueça de deixar o like Por favor, gente Obrigada Obrigada pelo carinho Obrigada por tudo Que vocês têm me dado Vocês não imaginam É... Como vocês têm me ajudado Mais do que eu tenho ajudado vocês Por isso que eu sempre Tô botando vídeo Sempre tô fazendo uma coisa Tá bom? Então tá Beijos Fiquem com Deus Beijo, beijo Beijo